Vai começar a sequência de bunda na cara Vai começar o massacre de bunda na cara Bunda na cara Quase, quase, quase avassaladora Isso, 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 se prepara Bom, isso foi só o começo Só o começo Vamo invadir logo tudo Bunda na cara 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 Toma Bunda na cara Toma Bunda na cara Toma Bunda na cara Toma, toma Laga, joga, joga Vai começar o massacre de bunda na cara Joga pro alto, moleque Vem com as avassaladoras Quero ver se tu aguenta Eu quero ver se tu é o cara Bunda na cara Bunda na cara Vem com as avassaladoras Se liga nessa parada Bunda na cara Quero ver se tu aguenta Eu quero ver se tu é o cara Vai começar a sequência de Bunda na cara 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 Vem com as avassaladoras Vem com as avassaladoras Vai começar a sequência de bunda na cara Vem com as, vem com as avassaladoras Quero ver se tu aguenta, eu quero ver se tu é o cara Vai começar a sequência de bunda na cara Vai começar o massacre Bunda na cara Toma, toma, toma Toma, 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 toma 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 Toma, toma, toma Toma, 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 toma